E aí, bom dia, tudo bem com vocês? Como foi o fim de semana? Espero que tenha sido tudo ótimo e uma maravilhosa semana para vocês. Vamos começar estudando muito português essa semana e o challenge, o desafio de agora é sobre se e quando é se cedilha. Vejam esse teste, choose the opitians, ok? And let's start now. Passou.